Ah, não adianta querer me prender, né? Não adianta querer me parar, é? Que eu não sou o cara pra você Eu não sou um cara pra casar Pedi tudo pra não magoar Mas a cena que eu vi é cruel Sou a melhor amiga me chamando como atleta Me perdoa, morena, se eu fiz Você planeja toda uma vida Não foi minha intenção magoar O coração de uma menina Sou da noite, não sou de rotina Sou do mundo, eu não sou da vida Sou de tudo, eu estou ligando, foda-se Eu não quero ser de uma específica Eu não quero ser, eu não quero ser Sou de todas, estou ligando, foda-se EJ, que nóis Sempre que bater a saudade Você pode vir aqui e dar uma vida Sempre que bater a saudade Ouça a música, vale Vem dar uma sentada Sempre que bater a saudade Você pode vir aqui Tá convidada Sempre que bater a saudade Ouça a música, vale Vem dar uma sentada Sempre que bater a saudade Você pode bater a saudade Ouça a música, vale Vem dar uma sentada 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 Eu não sou de tudo, eu não maltratisto Eu não quero tener, ca do que mel Amor é a música, vale Vem dar uma sentada Sempre que bater saudade, você pode vir aqui e tá convidada Sempre que bater saudade, você não se cale, vem dar uma sentada Sempre que bater saudade, você pode vir aqui e tá convidada Sempre que bater saudade, você não se cale, vem dar uma sentada Mais uma exclusiva do AJ Oficial Ritmo dos Mega AJ Kinox AJ Kinox